Para a gente começar essa homenagem, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 6, 2, 1 Parabéns, Vandir, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ele, galera! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, salvas para a família! Palmas para os amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Vandir, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa, eles olham para mim, olham para o meu carro e pensam assim, meu Deus, que mico! Você viu, né? Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Se eu recebo um negócio desse, nem na porta de casa eu saio! Você viu, né? Então rindo é porque pensar! Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta, não é a loucura de amor que é mico! Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente para você! E uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou para te dar esse presente, é que esse presente não é de A, B, C, D. Esse presente é de todo mundo que está aí! Só esse gesto, meu amigo, já mostra a força da palavra família na tua vida! Você pode ter certeza absoluta, meu amigo, esse tipo de homenagem, só realmente um homem muito, muito amado, especial e diferenciado tem o privilégio de receber! O presente que você está recebendo, meu amigo, não é nenhum mico, muito pelo contrário, é muito mérito! Parabéns de verdade por ser tão amado, mas principalmente, meu amigo, merecedor dessa homenagem! Pode bater palma aqui, ele merece, merece mesmo, galera! Parabéns de verdade por ser tão amado! Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Parabéns, meu amigo. E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa para toda a sua família. Receba com muito carinho. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, galera. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa. Foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua família. E eu tenho uma mensagem da sua família para você. Vandir, fica tranquilo que se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque. Aqui eu resolvo. Imaginamos que o senhor deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando. Essa família é louca. E o senhor sabe. Nós realmente somos. Somos loucos por você. E queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado. Em seu coração e na memória de todos. Queríamos te dar um presente. Não para você se sentir o homem mais envergonhado da zona norte. Queríamos te dar um presente para você realmente se sentir o homem mais amado do universo. Pai, amigo, parceiro, companheiro, amigo de todas as horas. O que dizer de uma pessoa como você? Que palavras expressar com exatidão tudo? O que o senhor significa e representa em nossas vidas. O aniversário é seu. Mas o presente é nosso. Ter você fazendo parte de nossas vidas, de nossa história. E essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo o quanto nós te amamos. E o quanto o senhor é muito, muito importante e muito especial em nossas vidas. Que todos os seus sonhos se transformem em realidade. Porque nós, seus amigos e familiares, estaremos sempre aqui, torcendo por sua felicidade. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Feliz somos nós, por termos o privilégio de termos você fazendo parte de nossas vidas. Feliz aniversário. Nós te amamos. Olha, Vandinho, eu não ia falar, mas como o meu nome é Nelson, é nome de fofoqueira, eu vou falar. Um dos meus contatos telefones foi a Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Chega mais, amiga. Vem cá. Uma salva aqui. Palma, galera. Quem é aquela mocinha que estava do seu lado? Então vem cá, minha amiga. Chega mais aqui também. Você está do ladinho, né? Não estava combinado, né? Fica desse ladinho aqui por causa do poste. Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone, o povo morre de vergonha. Fala, meu Deus, o que eu vou falar? Vou dar uma dica para vocês. Fala o que vem do coração, vai fluir naturalmente, mas eu vou dar uma força. Quer ver? Uma salva de palmas, galera. É que beleza. Eu só quero agradecer por essa noite, agradecer pelo pai que eu tenho. e quero falar que eu amo muito ele, que ele é mais que um pai, é um amigo, é aquele cara que você pode contar para todas as horas. Eu? É... te amo muito, pai. Canta aí, meu. Gente, eu não pedi pra vir, viu? Não vou falar Não é combinado Como é você, querida? Bom, seu bandido, só tenho que dizer que é muito bom Estar junto com vocês e fazer parte dessa família E estou muito feliz que a gente aprendeu a mudar E o senhor é uma prova de mudança, de amor, de carinho E hoje o senhor demonstra tudo isso E a gente te ama muito É por isso que você merece estar numa mensagem com todo carinho, viu? Forte quatro pra você Um quatro brancos bem grande no seu coração Uma salva de palmas, galera Muito bom, muito bom Luandinha, eu vi que você estava tirando casquinha de uma loirinha aí Se não me engano é a Rose, não é isso? Então vem cá, minha amiga Rose Palmas pra Rose! Vem mais pertinho aqui, amiga Não importa se é um discurso São três palavras Fala o que vem do coração Palmas pra Rose, galera! É tão bom ver todo mundo reunido As pessoas que nós amamos Então isso daí é gratificante E a palavra maior A palavra, assim, de tudo, né? Primeiro lugar é Deus Que Ele reina na nossa casa Na nossa família E ver essa multidão, assim A gente às vezes acha que não é muito amado Mas quando a gente vê isso Nossa, aí dói, né? Mas é uma alegria ótima, boa Então, paixão Você sabe que eu te amo São muitos anos, então... É isso, é... É essa bagunça toda, né? Então vai lá e dá um beijo no seu amor Vamos lá, galera Beijo, beijo Ô Rose, é pra dar um selinho Não é um setex Controle-se Chega o Douglas Chega mais, Douglas Palmas pro Douglas! Eu acho que os seus pequenos estão ali também, não estão? Vem, vem aqui também Vem, vem Quem tá fazendo aniversário? O vô Então olha pro vô Fala o que você quiser pra ele Parabéns, vô Te amo muito Como você chama? Guilherme Palmas pro Guilherme Fala o que você quiser pro vô Ele é meu vô preferido Eu sempre queria ver Nossa, Maripa Você viu que não teve cola, né? Falaram que veio do coração mesmo, né? Pai Gostaria de agradecer Porque o que eu sou hoje foi reflexo do senhor E é muito gratificante ter o senhor como pai Não consigo ir até o senhor Vira o mar Tô segurando Que o bandido não chora É muito gratificante ver todo mundo unindo E isso é muito feliz Muito bom Beijo, te amo Pai, te amo. Então vai lá e dá um beijo e um abraço nesse paetão. Cadê o Júlio? Cadê a mão, Júlio? Cadê o Júlio? Galera, eu queria que vocês estivessem mais juntinho do Vandinho. E o pessoal está aqui, junta mais pertinho, porque eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Junta bem. Perfeito, legal. Não, ninguém vai latir não, vai falar, né? Lat, latir, latir. A cordura é falar alguma coisa agora, né? Meu companheiro me abandonou. Minha mulher não queria a vida, mas vamos ver, vamos ver o que nós falamos aqui, né? Se sobrar alguma palavra aqui, agradecer a sua família maravilhosa. Pai, mãe, irmão, amigos, parentes, todos que estão aqui hoje aí, deixando sua homenagem aí, pô. Grande bandia aí. E te amo, né? Obrigado, né, Teirão? Não dá pra falar muito não, que falaram tudo aqui mesmo. Deixar eu por último. Bom, gente, eu é a mesma coisa, só tenho a agradecer, apesar das nossas brigas, né? Do entendimento na barraca, mas... Mas eu amo muito você. E é isso. Parabéns. Então vai lá e dá um beijo, um abraço pra esse presentão de Deus. Eu vou até ratificar o que a esposa do... Como é que você chama? Nath. Nath. A gente só briga e só exige e cobra de quem realmente pode oferecer alguma coisa. Quando a gente não briga, é porque essa pessoa talvez não seja tão importante pra gente. Pode ter certeza. É ou não é, Vadi? Eu queria chamar a Sebastiana aqui. Cadê a Sebastiana? Vem, amiga. Aliás, eu vou até aí. Palma pra Sebastiana! É muito fofo, né? Eu olho pra senhora, parece aquelas capas de livre de receita. Vai, deve cozinhar que é um espetáculo, né? Então, vamos pra lá. Vamos. A vontade é apertado. Fala o que vem do coração. Bandir! É o último que eu te adoro, tudo que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Sempre te dê de novo aquilo que você fez. Fala mais ou menos. Fala de novo! Que Jesus te abençoa, hoje e sempre. Um beijo e um abraço pra sua mãe. Te amo, mãe. Quando a árvore é boa, os frutos são bons, minha amiga. Uma salva de palmas, galera. Eu queria chamar esse parceiro que deve ter vindo da casa do pai. Não é? Veio da casa do senhor. Veio da igreja, não veis? Eu tô falando, é o caso do pai. Vem cá, amiga. Não é? Fala o que vem do coração pra esse irmãozão. Uma salva de palmas, galera. Eu vou fazer que nem um mion. Um, um, um. Não, mas eu vou ler um texto que eu fiz em casa. Agora vocês podem sentar. Tem cadeira pra sentar? Eu tenho que trazer a bagagem. É pra todos nós. Não é só pro Vandir. Mas é preciso que a gente para no momento dele e faz uma reflexão nas nossas vidas. É o momento que nós estamos comemorando. Mas uma primavera que o Vandir está fazendo. E não é, a gente vê, passou de 50 anos, chegamos numa idade que nós comemoramos pelos anos de vida que o senhor tem dado. Pela maneira que ele tem trabalhado, pela maneira que ele tem agido. E eu quero só... Eu vou lhe ser... É rapidinho, meu irmão. Vai ter umas duas horas. Essa menina já faça o Vandir. É preciso viver o sonho e a certeza de que tudo vai mudar. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós. Aonde os desejos não precisam de razão nem os sentimentos de motivos. O importante é viver cada momento e aprender a sua adoração. Pois a vida está nos olhos de quem sabe ver. Desejo que cada dia você realize todos os seus sonhos. Descubra a cada dia coisas novas para realizar esses. Sou... Realizar os seus sonhos. Não tenha medo de viver o momento em que eles acontecem. E nesse momento, descubra novos sonhos de viver. A cada dia. Que você pode realizar a cada dia o seu sonho. Não somente nessa data que está comemorando o seu aniversário. Mas a cada dia deste ano. Para que cada vez mais o senhor possa continuar abençoando. E a todos que estão ao seu redor. Até o agradeço. Amém? Lindo. Nossa! Nossa! Eu queria saber se é mais alguém. Eu também queria falar alguma coisinha aqui para o Vandinho. Rosa! Rosa! Vamos bater aí. Fala para a rosa! Rosa! Minha amiga, você tem concluído aqui. Fala lá, espinha. Eu sou espinho. É como você disse, né? Toda rosa tem que ter um espinho. Para que ela possa se desenvolver. Porque senão, se não fosse os espinhos. Que você consiga ser muito feliz. Que você tenha muita saúde. Muita paz. E foi como um dizio. Eu te amo, Vandinho. Eu te amo, Vandinho. Só salva de palmas, galera. Agora eu queria pescar todo mundo bem juntinho aqui. O pessoal que está aqui também. Vem para cá. Todo mundo junto está bem. Aí está legal. Meu amigo Vandinho, pega mais aqui, minha querida. Aliás, vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para pertinho do carro aqui. E aí você consegue ver todo mundo. Vem cá. Costa aqui do ladinho. Fala, Vandinho, galera. Só um pouquinho mais para cá. Primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esse motivo. Segundamente, esse carro de som, eu tinha visto na internet. Eu ia fazer uma homenagem para o Wanderlei. Então tudo que ele está falando aqui, eu já vi pela internet. Então para mim não foi surpresa, entendeu? Não conseguiu. Mas eu agradeço pelo bom profissional que o Nelson é. Que ele é lá da Zona Leste. Já fez homenagem para vários pastores, missionários que eu vi pela internet. E pode ser mais uma homenagem para ele. Mas para mim é uma homenagem muito gratificante. Porque do momento que eu aceitei Jesus como o meu único salvador em 2007. Você não tem que aceitar só Deus de boca. Mas você tem que aceitar no coração. E para você aprender a aceitar Deus no coração. A primeira coisa que você tem que fazer. É pedir perdão para as pessoas. Porque é muito difícil você pedir perdão para uma pessoa. Ofender é fácil. Até fácil. Difícil é você ir lá se retratar. E graças a Deus, Deus tem quebrado eu. E vai quebrar muito ainda. Que nem diz o pastor Felipe outro dia. Deus tem uma obra grande para fazer. Mas aqui a pedra é meio dura ainda. Eu sou que nem Pedro, né? Sabe como que é? Turrão. Mas eu agradeço a cada um de vocês. Porque sem vocês também eu não seria nada. E agradeço a minha família. Antigamente era o contrário. Eu brigava muito com a família. E hoje não. Eu sei que sem a família eu não consigo viver. Talvez o problema não era a família. O problema sou eu. Porque eu sou uma pessoa difícil de conviver. Eu sei. Eu realmente olho para o espelho e falo. Nossa, você é um pé no saco, né? Mas vai fazer o que, né? Eu agradeço. Muitas vezes a gente não sabe agradecer a família que tem. A mãe, o irmão. Põe defeito em todos. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos que estão aqui. Nora. A todos que estão aqui. E que vocês disseram aqui. Eu sei que é verdadeiro. E agradeço por mais essa oportunidade. Agradeço a todos por estar compartilhando essa festa. E que Deus abençoe a cada um. Então, eu gostaria também que a irmã Lourdes viesse aqui. A salva-lhe, irmã Lourdes. Palmas com a irmã Lourdes, galera. Aqui está a irmã Lourdes, que me conhece desde pequeno. Eu tinha uns 5, 6 anos. Comecei a conviver na casa dessa... Mulher que pra mim é uma heroína, né? Sabe? E eu gostaria que ela falasse algo pra vocês. Que aqui tem uma mulher que já passou sofrimento. E soube passar e dando glória a Deus. Aqui está ela. É uma Lourdes, por favor. Boa noite, rapaz do Senhor a todos. Só quero dizer assim um versículo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E outro dia ouvi uma palavra assim, muito linda, que disse assim. Amem a sua família no dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. O amor é lindo. Ele vem do céu, vem do Senhor. E que esse amor maravilhoso, de paz, de carinho, sossego, calma, possa irradiar o coração de cada um desta noite. E da família também. É o meu desejo. Que Deus abençoe a todos. Amém? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado de verdade. Mas, eu acho que o pastor está aí, não é isso? Por favor, pastor. Vamos finalizar essa parte dos depoimentos com... Com o Senhor, uma palavra também. Obrigado, prazer. A palavra que vem do coração, uma salva de palmas, galera. Eu chamei você porque eu acho que o seu trabalho é um trabalho tão difícil. Que as pessoas acham que... Tão difícil e tão discriminado. Que as pessoas usam muito a palavra de Deus. E amar a Deus do jeito que a gente quer é moleza. Amar a Deus do jeito que Ele quer é muito difícil. E a palavra já diz, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E eu acho que... É muito difícil. Porque a gente acha que você escolheu. E você não escolheu nada. Você com certeza foi escolhido. Se você tem o dom da palavra, a gente tem que aproveitar e usar esse dom para realmente pescar almas para a glória do Senhor Jesus. Não é verdade? Galera, uma salva de palmas. A paz do Senhor a todos. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Na vida do Vandir. Na vida da família. E na vida de todos aqueles que são amigos também do servo de Deus. Uma das grandes virtudes que nós podemos ver. Na vida de uma pessoa, irmãos. Como é o caso do nosso irmão Vandir. Que se entregou para Cristo. Que começou a ter uma vida de caminhada com Deus. É justamente ter uma coisa. De começar a entender o que é amar. Porque amar aqueles que nos fazem bem. Isso é muito fácil. Amar aqueles que sempre estendem a mão para nós. E sempre passam a mão na nossa cabeça. Isso é muito fácil. Agora amar aqueles que nos odeiam. Amar aqueles que nos maldizem. Amar aqueles que muitas vezes querem nos maltratar e pisar no nosso calo. É nesse momento que verdadeiramente. Onde você vê a palavra de amor. Se cumprir na vida de uma pessoa. E isso eu glorifico a Deus. Que eu tenho visto na vida do nosso irmão Vandir. Como ele falou. Lógico que tem muitas coisas que tem que ser aperfeiçoada. Com certeza. Mas aí também eu faço uma pergunta para nós. Qual de nós aqui. Não precisamos ser aperfeiçoados por Deus. Porque se todos nós que aqui estamos. Fôssemos perfeitos. Com certeza nenhum de nós estaremos aqui. Porque é aquele que é perfeito automaticamente. O Senhor o chama logo para a glória. E você já não tem mais contato com ele aqui. De tão perfeito que ele é. Mas eu vejo na palavra de Deus algo muito interessante. Eu vejo na palavra de Deus. Algumas coisas importantes se cumprindo também na vida do nosso irmão Vandir. Uma delas é. Que a Bíblia diz que aquele que acha uma mulher. Ele alcança o favor do Senhor. Então ele já alcançou o grande favor do Senhor. Que ele tem uma esposa abençoada ao seu lado. Outra coisa que a Bíblia diz. Que aquele que até mesmo gera filhos diante do Senhor. A Bíblia diz que ele alcança a herança do Senhor. Ele também já tem a herança do nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João capítulo 15 versículo de número 14. A Bíblia nos fala que Jesus olha para os discípulos e fala dessa maneira. Eu não me chamo de mais servos. Porque o servo não sabe aquilo que faz do seu Senhor. Mas o amigo sabe. A partir de agora eu chamo vocês de amigos. E não existe coisa melhor irmãos. Que a gente aprender a ser amigo de Deus. Porque é isso que Deus tem e que Deus quer para cada um de nós aqui nessa noite. É em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios capítulo 15 versículo 3. A Bíblia diz que um coração alegre afamoseia o rosto. Você quer ver o brilho de Deus na vida de uma pessoa? É quando ela tem a presença do Espírito Santo na sua alma. É quando tem a presença do Espírito Santo no seu coração. Isso reflete no rosto. Isso reflete na vida. O jeito de andar. O jeito de falar. O jeito de se retratar é diferente. Por quê? Porque a alegria do Espírito Santo está na vida dele e está na vida dela. E a Bíblia também diz para completar. Porque eu não vou pregar. E pode ficar tranquilo que eu não vou ficar 5 horas com o microfone na mão. Mas a Bíblia diz que aquele que até mesmo tem muitos irmãos. Pode até se congratular-se. Mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos aprender a ser amigos uns dos outros. E a bênção de Deus reinará sobre nós. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Agora, galerinha, eu queria todo mundo bem juntinho do Vandir. E quem souber, solta a voz. E canta, mas canta bem alto. Parabéns pra você, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero ouvir! Com todas as felicidades, muito caro que me dá. Mais uma vez. Parabéns pra você, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E quem souber, solta a felicidade, muito caro que me dá. E pro Blancinada! E pensando bem que é! Agora, galera, um por um de vocês, vamos cumprimentar o Vandir, galera! Vandir, galera, um por um de vocês. Parabéns pra você, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Parabéns pra você, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a sua vida seja sempre voz e emoção. Bate, bate, palma, que é hora de cantar. Agora todos juntos vamos lá. Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Parabéns pra você, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Parabéns pra você. Parabéns, Senhor Jesus. Parabéns. Parabéns pra você. Obrigado.